Agora nós vamos para os critérios diagnósticos, de acordo com o DSM-5, dos episódios maníaco, hipomaníaco e do episódio depressivo. Se você entender esses três tipos de episódios e como eles se relacionam, você vai ter entendido o que constitui a classificação atual dos transtornos bipolares. Segundo o DSM-5, o episódio de mania é um episódio onde o humor da pessoa está anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável. E há um aumento anormal e persistente da atividade dirigida a objetivos ou da energia da pessoa. Então é uma pessoa que está com humor para cima, elevado, expansivo ou irritável. Esse episódio tem que durar pelo menos uma semana, pelo menos sete dias. Pedro, e se durar menos? Se durar menos, não constitui um episódio maníaco propriamente dito. Ele pode até constituir um episódio hipomaníaco, se durar mais do que quatro dias. Mas ele não constitui um episódio maníaco propriamente dito, se durar menos do que sete dias. E durante esses sete dias, tem que estar presente na maior parte do dia, quase todos os dias. Ou até mesmo qualquer duração, se uma hospitalização for necessária. Três dos seguintes sintomas. Porém, se você estiver considerando que o humor do paciente está irritável, não são três. São quatro desses seguintes sintomas. Então, sete dias com humor elevado, expansivo ou irritável. Se o humor estiver elevado, três dos seguintes sintomas. Se o humor estiver irritável, pelo menos quatro desses seguintes sintomas. Quais são os sintomas? A autoestima do paciente está inflada ou grandiosa. Há uma redução da necessidade do sono. Esse sintoma é muito interessante. A redução da necessidade do sono não é insônia. Não é o paciente estar dormindo mal ou estar dormindo pouco. A redução da necessidade do sono, o nome já diz tudo. O paciente precisa dormir menos. Ele dorme pouco e mesmo assim se sente descansado. Ele dorme duas, três horas por dia e não sente necessidade do sono. Existem alguns sintomas que são muito importantes. Eles não são definidores por si só. Lembra das aulas? Não existe sintoma patognomônico na psiquiatria. O que é um sintoma patognomônico? É aquele sintoma que uma vez que ele exista, é aquilo. Isso não existe na psiquiatria. Porém, a redução da necessidade do sono, o dormir pouco e sentir-se descansado, é muito sugestivo de um episódio maníaco. Pense bem, dormir é muito bom. Dormir é muito importante. Uma pessoa que não dorme e se sente descansada, é muito um sinal de doença. Outra coisa é a ideia da pessoa mais locais que o habitual. Ou seja, a pessoa falando mais bonito, falando mais robusta do que ela geralmente fala. Ou até mesmo a pressão para continuar falando. Essa ideia de que você tenta interromper a pessoa e não consegue porque ela não para de falar. Ou seja, vai ter gente pensando, conheço gente assim. Calma, aqui é no sentido adoecido. É uma coisa realmente difícil. Por exemplo, a pessoa vai para o psiquiatra e não para de falar. O psiquiatra tem dificuldade de interromper. É a coisa da pessoa, chega falando meio assim, um negócio meio agoniado. A pessoa não para de falar. Ela emendou uma coisa na outra porque ela está com a necessidade de falar. A pressão para continuar falando. Nós temos outra coisa muito importante da mania que é a fuga de ideias ou a experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. Ou seja, é a questão de que o paciente começa a falar de uma coisa e emenda na outra e de repente ninguém mais sabe do que ele está falando. O que ele está falando não tem mais nada a ver com o que ele começou falando, mas porque os pensamentos estão tão acelerados que as ideias fogem. As ideias escapam. As ideias não têm conexão. E isso também pode vir de certa forma com a própria experiência subjetiva, o próprio paciente relatar de que está se sentindo acelerado. Os pensamentos estão muito rápidos. Lembra, não existe sintoma patoginomônico na psiquiatria. Eu já tive paciente que era extremamente acelerado. Que o paciente sentia-se acelerado. Uma das coisas muito comuns que deixam, que trazem ao paciente essa sensação de aceleração é a ansiedade. Então nem toda vez que o paciente tiver com o pensamento acelerado ele está no episódio maníaco. Mas no episódio maníaco existe isso com a qualidade até diferente. Distratibilidade. O paciente está muito mais distraído que o padrão. O paciente não consegue focar. O paciente está falando com você e está hipervigio, que a gente diz na psicopatologia descritiva. Ou seja, está falando com você, mas acontece alguma coisa, ele muda o foco da atenção. Acontece outra coisa, muda o foco da atenção. Porque assim é outra coisa, muda o foco da atenção. Uma outra questão é o aumento da atividade dirigida a objetivos ou até mesmo a agitação psicomotora. O paciente pode estar extremamente agitado, inquieto. Mas também pode acontecer do paciente simplesmente estar mais produtivo. Na mania é menos comum, porque a mania é muito grave. A mania é muito prejudicial. Mas no episódio hipomaníaco, por exemplo, que é uma coisa mais sutil, o paciente pode chegar a estar mais produtivo no trabalho. As pessoas ao redor dele podem se aproveitar dele. Colocar até ele para fazer mais funções, porque ele está com aumento da atividade dirigida a objetivos. De uma forma muito sustentada e que pode chegar a ser produtiva. E há um envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. Isso desde atividades de risco, atividades impulsivas, atividades como o dirigir de maneira muito irresponsável, atividades sexuais. Pode haver muitas questões aí que a gente pode entender como um envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. É importante dizer que na mania há um prejuízo funcional marcante. Na mania é muito claro o transtorno. Com a necessidade geralmente de hospitalização. E se o paciente tiver sintomas psicóticos, se o paciente tiver delírios, se o paciente tiver alucinações, ele automaticamente já está caracterizado como mania. O paciente hipomaníaco, veja aí, não pode ter prejuízo funcional marcante, não pode ter hospitalização, não pode ter psicose. O paciente, a hipomania não é o oposto da mania. É uma mania menor. Aqui tem a linha normal, acima tem a mania, abaixo tem a depressão e entre o normal e a mania há a hipomania. É uma mania menor. Literalmente vai ter gráficos no decorrer da aula sobre isso. Mas você veja que os critérios de hipomania, eles são basicamente iguais. São os mesmos para a mania. Qual é a diferença? A diferença é que ao invés de 7, pode durar apenas 4 dias e que não há prejuízo funcional marcante, hospitalização ou psicose. Tanto a hipomania quanto a mania, se for um transtorno primário, não pode ser atribuído ao efeito de outra substância ou até mesmo de outra condição médica. Mas aí veja, a diferença entre a hipomania e a mania é a duração e a questão do prejuízo funcional e necessidade de hospitalização. Você pode estar pensando, peraí Pedro, não é muito difícil não. Isso não é algo que às vezes depende do profissional, um relato, um entendimento subjetivo do profissional sobre se há ou não necessidade de hospitalização, um entendimento mais subjetivo sobre o que seria um prejuízo funcional. E a verdade é que sim. A diferença entre a hipomania e a mania, se durar mais do que 7 dias, por exemplo, a hipomania pode durar mais do que 7 dias. Ela dura no mínimo 4, mas ela pode durar mais do que 7. Então, se eu tenho uma hipomania durando mais do que 7 dias e é uma hipomania mais grave, é difícil às vezes você diferenciar de uma mania, porque há algo de subjetivo, há algo que parte do examinador, do entendimento do paciente, do entendimento da família sobre o que é o prejuízo funcional. Obviamente, isso não é a exclusividade da hipomania e da mania. Isso acontece em toda a psiquiatria, basicamente. E o terceiro tipo de episódio, então a gente tem a mania, a hipomania e a depressão. Os critérios de depressão que estão aí são basicamente os mesmos critérios de depressão que a gente vai ter no episódio depressivo unipolar. São os mesmos critérios. A depressão bipolar, ela é, do ponto de vista de critério do DSM-5, indistinguível da depressão unipolar. O que define não é o quadro depressivo. O que define é se a história da vida dessa pessoa, em algum momento, teve mania ou hipomania. A gente vai explorar tudo isso. Mas só para passar rápido, eu não vou me deter nisso, a gente vai se deter nisso na aula de transtorno depressivo. Uma pessoa com depressão precisa ter 5 ou mais desses 9 sintomas durante pelo menos 2 semanas. E um dos sintomas tem que ser humor deprimido ou perda do interesse ou prazer. Então são 5 de 9 durante 2 semanas. Dentro desses 5, pelo menos um deles tem que ser humor deprimido ou perda do interesse ou do prazer. Então quais são os 9 sintomas? Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Isso pode ser um relato do paciente ou uma observação feita por outras pessoas. Uma acentuada diminuição do interesse ou do prazer em todas as atividades, ou quase todas as atividades na maior parte do dia. A gente chama na psicopatologia descritiva, essa diminuição do interesse ou do prazer, de anedonia. Sendo mais específico, na verdade, a anedonia é a perda do interesse ou do prazer em atividades que antes a pessoa tinha prazer. É muito comum. Você vê um paciente, sabe? Um paciente fisiculturista, que é um paciente bem forte, ele chega pra você e diz assim, doutor, eu não tô conseguindo mais treinar. Treinar era uma das coisas que eu mais amava na minha vida. E eu não tô conseguindo mais treinar. Então, isso é uma anedonia. Uma perda do interesse ou do prazer em atividades que antes tinha prazer. A pessoa também pode ter perda ou grande significativo do peso sem estar fazendo dieta. Aumenta ou redução do apetite. Note que pro DSM é um critério só. Perda ou grande do peso, aumenta ou redução do apetite. A pessoa pode ter uma insônia, que é mais comum, é muito importante. Agora, a pessoa também pode ter uma hipersonia. A pessoa pode ter o oposto da insônia. Numa depressão. Ela pode dormir muito. A pessoa pode ter agitação ou retardo psicomotor. Certo? Fadiga ou perda de energia. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada durante a maior parte do tempo. Capacidade diminuída de pensar ou se concentrar. Isso daí são sintomas cognitivos da depressão. Muito comuns. Tá certo? Muitas vezes a queixa do paciente. O paciente chega pra você se queixando de falta de concentração. O paciente chega achando que tem TDAH. Já vi isso algumas vezes. O paciente chega e diz, eu tenho TDAH. Quando você vai ver, é um quadro depressivo claro. Que às vezes o paciente mesmo tem dificuldade de perceber. E pensamentos recorrentes de morte ou ideação suicida. Recorrente. Certo? Que pode vir desde uma ideação sem um plano específico até mesmo uma tentativa de suicídio até mesmo um planejamento suicida. Então, saiba o que é mania, hipomania, depressão. E a gente vai começar a correlacionar esses tipos de episódios pra você entender o que é um transtorno bipolar. TDAH. TDAH.